Qual é o som? Você está sendo acusado de um estímulo. Por que você matou o carro primeiro? Falou que ele matava uma terra de sangue e salva. Agora esse crime não está relacionado com a disputa do tráfico de drogas aqui da região? Não, não. É um negócio mais alto. Então por que ele falou que ele te matava? Ele falou que ele matava. Mas por que? Falou que ele está com uma droga. Quer dizer, antes a senhora é a mãe dele do que a sua? É verdade. Você já cometeu outros homicídios e conheceu o primeiro? Não, esse daí é o primeiro. Está arrependido ou não? Estou bem arrependido. Não, eu tenho parado aí. Quer dizer, apesar da pouca idade agora vai responder por um dois um que é homicídio. É verdade. Sabe que é bom e é pesado, né? O que você espera daqui pra frente? Eu espero sair de onde eu estou, vai que está muito devido. Minha mano caber aqui no lugar. Quer dizer, você não parece que está muito arrependido não, né? Você está de repente até meio que tirando o sarro aí, tranquilão. Eu vou fazer o quê? Já estou preso. Agora você tem que aguentar as consequências. É o filho, né? É o filho mesmo, né? Com o cano na cintura você cresce. Não. Quais as broncas que você tem, Anderson? Não, eu só estou no tráfico e é homicídio lá. Qual o recado que se dá para essas pessoas que estão te acompanhando na televisão? Não, o recado não é o que eu tenho pra falar. Essas pessoas que estão numa errada aí no mundo do tráfico. Não, não é? Porque ganhar dinheiro uma hora para a crise. Quer dizer, esse é o lado bom, né? Tá na cadeia, o lado ruim e o caixão. É verdade. O que é o ferruxo? Ô, amarelo. Olha a cabeça dele. O polaco. O outro, velho. O outro, velho.